Tá que cê comprou nisso, tá que cê comprou nisso No baile nós é mídia, no baile os menos a marola Penta o balão, acende, puxa, prende e solta Não vai voltar o copão, o whisky, Red Bull Na outra ula, sabe o fogo e comentei mais um Salve, salve rapaziada, como é que cês tão? Tranquilidade? Rapaziada, é o seguinte, cara, antes de começar esse vídeo aqui Eu só queria pedir pra você, mano, deixa o like do vídeo aí Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Pra ajudar o canal a bater 10k de inscritos aí quando eu despeio na porta, fechou rapaziada? Vamos ajudar o canal a crescer novamente, guys, eu conto demais com a ajuda de vocês Rapaziada, vamos começar um vídeo cabuloso aqui Dessa vez é o seguinte, mano, eu fiz um balãozinho de perguntas lá no meu Instagram Aproveita e me segue lá também, fechou? O link vai estar na descrição do vídeo Que é o seguinte, cara, eu mandei o pessoal me enviar perguntas Pra eu responder essas perguntas como forma de dicas Esse aqui vai ser o primeiro vídeo desse tipo Já quero falar pra vocês também pra deixar a pergunta no comentário do vídeo aí Pra eu fazer pro próximo vídeo também E responder essas perguntas em forma de dica pra ensinar a galera, fechou? Precisas de novas skins? Regista-te em CSGOFAST e faz os teus teammates invejosos Dá boost na tua inventoria em alguns cliques Coloca o promo code e obtém um bônus Link na descrição do vídeo Bora começar com a primeira pergunta aqui, rapaziada Que é o seguinte, mano O Pablo Borges mandou aqui, rapaziada Como atirar melhor, cara? Como parar o boneco? Mano, pra você parar o boneco, ó Já falei, rapaziada A movimentação do jogo é como eu falei Andando de lado com o boneco Mas pra você frear o seu boneco no CS e ganhar tocação Ó, você não pode Então eu tô abrindo no D e travo segurando Assim, aperto o D e o A ao mesmo tempo Não pode Ou então eu estou abrindo no D e solto o D A movimentação é basicamente o seguinte, rapaziada Eu estou abrindo no D Você solta o D e dá um tapa no A, tá ligado? Fica muito rápido, ó Fica mais ou menos assim, olha Você solta o D e dá um tapa no A É só assim que tem como parar o boneco Não existe outra maneira Ou então, você tá no A Vai abrir, você solta o A e dá um tapa no D Muito rápido É assim que funciona Não existe apertar os dois botões Não existe apertar e D ao mesmo tempo Não existe soltar as teclas É, tá no A, solta o A e dá um tapa no D Muito rápido Tá no D, solta o D e dá um tapa no A É assim que movimenta no CS, entendeu? Agora, rapaziada A segunda pergunta é do Pedro Chaluzniak Tem como upar patente sem ter o apoio do time caindo com trolls e tóxicos? Tá, tem, cara Tem, eu pego troll e tóxico toda hora O negócio é o seguinte, cara Você vai ter que carregar sua partida Não tem outro jeito Ou então você fecha time fechado com seus amigos Você vai ter que evoluir o seu individual E carregar as partidas e ganhar, cara Eu também pego muito cara tóxico Muito cara troll Mas eu carrego e ganho as partidas sozinho, entendeu? Você tem que carregar os caras, mano Vai ter que carregar Você vai ter que ser o diferente Não pode ficar só reclamando da rapaziada Você tem que ser o diferente Você tem que fazer a diferença A terceira pergunta, rapaziada É do... É... WXXLTR Ah, sei lá como é que eu pronunciei esse nome aqui, cara Quando que eu devo repicar de alpe? Cara, quando você deve repicar de alpe? Isso é uma pergunta muito boa, mano Tipo assim, cara Você tá com a sua alpezinha de boa Quando que você deve repicar, rapaziada? Vamos supor que tá vindo uma tropa de gente na sua tela E você é um cara confiante, pô Suave Vamos supor assim Você tá aqui cravado de alpe, olha Tô aqui nessa situação, por exemplo Tô cravado Você mata um Aí você pode ficar repicando Matando o outro Repicando e tudo Você repica, cara Quando você... Vamos supor Você sabe que os caras vão fazer um Ruxiná, por exemplo E quando os caras vão exercer a caverna Aí os caras vão... Vai passar um Depois passa outro Passa outro Aí você vai repicando e matando um por um, tá ligado? Só que aí quando você vê uma tropa na sua frente Você não fica repicando Vamos supor Você tá assim, olha Ó Eu tô cravado meio Tá ligado? Aí entrou um cara E você vem entrando dois, três caras meio de uma vez Aí, mano Você não repica Ou então você pode até repicar pedindo uma bang pro seu time Mas você não repica Porque senão vai morrer, cara Só que aí vamos supor Você pega aqui, ó Matei um Não vi ninguém Aí você pega e repica, tá ligado? Você repica quando você consegue fazer tocações no x1 Então, quando você consegue fazer o combate ser um contra um Aí você vai repicando Se você ver vários na sua tela, você não repica É muito complexo, tá ligado? Mas eu tentei dar uma simplificada A quarta pergunta, rapaz É do Ricardo Fender, cara Ele mandou É melhor jogar com o Randall no MM ou treinar a mira, por exemplo E no final de semana jogar com o time fechado Mano Eu recomendo jogar com o time fechado, tá ligado? Só que o problema é o seguinte Quer jogar com o Randall, você vai ter que carregar Vai ter que puxar a responsa e tal Mas nunca vai ser uma desculpa, mano Eu acho que se você for bom Não importa se você joga com o time fechado ou não Se você é um cara bom Automaticamente você vai subir, tá ligado? Então, mano, depende só de você, velho Mas eu recomendo jogar com o time fechado, velho É time fechado A quinta pergunta, rapaziada É do Kajorge Jet Sei lá como é que fala esse nome aqui O que vale mais a pena, cara? Muita mira ou muito spray? Cara, nenhum dos dois, mano Não adianta nada, tá ligado? O jogo não é só questão de mira É, eu acho que vale mais a sua noção, tá ligado? Porque a partir do momento que você tem noção do jogo Você também consegue ter uma mira melhor Por quê? Quando você tem noção Você consegue pegar vantagens de ângulos Por exemplo Pô, ao invés de eu ficar marcando um ângulo desse jeito E o cara rasgar e me matar Eu vou pegar o ângulo assim, cara Eu pego o cara de lado Ao invés de eu marcar o meio de alpe desse jeito assim, olha Tá ligado? Ficar marcando assim O cara pode vir de eagle e dar um corte em você Você marca mais em off-angle, tá ligado? Pega mais um off-angle Pega um ângulo mais fechado Sobe aqui em cima Pô, ao invés de eu ficar marcando o L, por exemplo Ao invés de você marcar o L, cara Ao invés de você marcar o L desse jeito assim, por exemplo, olha Que o cara pode passar correndo Ah, você marca o L mais em off-angle, tá ligado? Ao invés de você pegar ângulo muito fechado Você pega ângulo mais aberto Que aí você consegue matar os caras rasgando Então depende muito da sua noção, tá ligado? Mas se você quiser, mano Esse bagulho, você pensa assim Pô, vai dar spray ou não Cara, não foca em jogar o jogo dando spray, tá ligado? Foco em jogar o jogo dando rajadas A diferença de spray, tap, boost, rajada é o seguinte, cara Um spray é isso daqui, ó Spray é isso, ó Puxei, puxei, puxei E você dá um spray Pô, você dá tiro pra um caramba Isso daqui é uma rajada, tá ligado? Você dá no máximo 10 tiros ali, olha Então foca o jogo em dar rajada Isso daqui é dar tap, ó Tap, 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 tap Isso daqui, ó É boost, tá ligado? Boost é 3 tirinhos, tá ligado? Então tem diferença Então foca em jogar o jogo dando rajadas Rajadas 8 tiros, tá ligado? Uns 8, 9 tiros, 10 tiros Que é dano assim, ó Dano rajada, reseta e mata mais um Foca em dar rajada, entendeu? Qual a melhor configuração para jogar no comp, cara? A melhor configuração, se você estiver falando de configurações de vídeo É o seguinte, você vem cá, mano E coloca tudo no mínimo, tá ligado? Eu gosto de jogar em 4x3 Porque o boneco engorda O inimigo engorda E a sense fica mais rápida E eu coloco as configurações Tudo no mínimo, cara Qualidade de global de sombras no baixo Detalhe de sombra no baixo Fluxo de textura desativado Detalhe de efeito baixo Detalhe de sombreadores baixo Aumentar contraste de jogadores Ativado Renderização multinucleais Aqui é importantíssimo Tem que estar ativado, tá? Antes de relhamento de múltiplas amostras No 4x Antes de relhamento desativado Eu coloco desativados aqui Modo de voltagem bilinear Sincronização vertical desativado Soco de movimento desativado Modo de 3 monitor desativado Usar ubersombreadores ativado Então essa é a melhor configuração Mas aí a configuração Para se pôr sensibilidade e tudo Cara Individual Vai de cada um Você coloca uma e nunca mais muda Entendeu? Coloca uma mira Coloca uma sense E não muda Não muda, entendeu? O Caico Melo mandou assim Rapaziada Cara, como você já foi profissional É... Uma série sobre estratégia do jogo Seria f*** Cara, eu posso trazer uma série dessa Eu pensei em refazer um prato ao global Passando mais essas coisas Tá ligado? Eu vou fazer um prato ao global Passando mais essas coisas Mas eu vi que o cara mandou até um texto Falando pra passar coisas avançadas Cara, o que na cabeça de vocês É coisas avançadas? Manda aí no comentário O que é coisas avançadas? Porque o que eu tô passando, mano É o... Que é o básico É o que o pessoal faz O pessoal não fica fazendo coisa muito avançada em campeonato É só o básico Não tem nada de avançado O rolê é que, tipo assim A comunidade não quer focar em fazer o básico Ela quer inventar demais E acaba não fazendo nada E ficando ruim pra sempre Entendeu? Então, mano É só focar no básico Não tem outro... Não tem outro segredo Mais uma pergunta, rapaziada Do Santa Rosa Tattoo Cara, faz um vídeo sobre configs, configurações, opções avançadas, resoluções e sensibilidade Cara, as configurações eu mostrei na pergunta anterior de vídeos É... opções avançadas Eu vou... Eu vou colocar as opções que eu acho que é melhor aí na descrição do vídeo E outra coisa Resolução e sensibilidade vai de cada um, rapaziada Vai de cada um Não adianta ficar copiando Não adianta Pô, mano Eu quero isso e aquilo Não adianta, guys Bota uma sensibilidade aí E usa ela pra sempre A minha mesma eu não uso Eu não mudo Tem 10 anos Bota uma sense e não muda Para de ficar mudando sense Porque você nunca vai ficar bom mudando sense E é por isso que você não fica bom Beleza Vamos pra próxima pergunta, rapaziada Como você é tão confiante no CS Você é agressivo e mata todos Como treinar para ser assim Cara, a minha confiança vale muito Vem mais de questão de que Cara, eu sei que eu não vou morrer Não é nem questão, tipo assim Pô, que eu sou muito bom Não é isso É que, tipo assim, mano Eu sei quando Eu joguei CS tanto tempo Joguei profissionalmente Então eu sei quando A vantagem é minha ou não é, tá ligado? Então, por exemplo Pô, vou pegar um ângulo desse jeito Desse aqui, olha Desse assim, por exemplo Então eu sei que se eu deixar a mira mais aberta Porque o cara vem correndo Tá ligado? Agora se eu pegar um ângulo desse jeito aqui Olha, tá ligado? O cara, eu tenho que deixar a mira mais fechada Então, mano É muito fácil acertar os tiros Tá ligado? Eu pego nessa posição aqui O cara não vai chegar mirado em mim Ele não chega mirado Então eu consigo matar ele fácil Não é que eu sou agressivo É porque eu conheço as vantagens do jogo Eu sei o que dá certo O que não dá, tá ligado? Pô, ao invés de eu ficar no ângulo Desse jeito fechadinho Eu deixo um pouquinho mais abertinho Porque mais abertinho Não tem chance do cara me matar E como eu sei dessas coisas Então eu sei que, mano Eu vou fazer e eu não vou morrer, tá ligado? Pô, peguei um respalto pro rato O cara ruxa rato de alpe Mas, mano Eu chego primeiro do que o cara E sempre pego um cara de faca na mão, tá ligado? E como eu sei desses negócios Então, mano Parece que é confiança Mas não Eu sei dessas coisas Eu sei, assim Pô, mas se eu pegar o melhor respalto pra janela E fizer zayu, tá ligado? Eu vou pegar o cara passando na passagem E como o cara ele abre mirando na janela E não no L É um kill de graça Então não é confiança É questão de, assim Eu sei que a vantagem é minha Eu sei como que o cara vai chegar mirado na tal lugar Eu já sei desses negócios Então, eu abuso disso Tô no L Ao invés de eu pegar um ângulo assim Ó, falei? Eu pego um ângulo assim Porque o cara vai entrar mirando ali Então eu pego uma kill de graça Por isso que vocês acham que é É confiança Só que não, cara Eu só sei os truquezinhos do jogo E quando você sabe os truques, mano Não tem como você morrer, tá ligado? Já sabe, pô, mano Aqui não tem como eu morrer Então eu não preciso nem ficar com medo Tá ligado? É assim que funciona, mano Eu rusho e mato os caras de Alpe? Pô, mas já percebeu tanto que eu pego os caras de lado? Eu rusho Mas o rolê é que é o seguinte, rapaziada Eu pego o cara desprevenido Muitas vezes eu rusho Porque eu tô ajudando o meu time Eu tô somando com o meu time Eu olho pro minimapo Eu vejo que o moleque tá de lado pra mim E rusho e mato ele Então eu abuso muito dos negócios Não é questão de confiança É questão de saber jogar, entendeu? É questão de pensar Pô, velho, eu sei que eu vou pegar a cara de lado Eu sei que isso aqui é vantagem minha Eu sei que aqui, mano Eu consigo tirar desvantagem Eu sei dos negócios, entendeu? Eu sei que os caras erram muito nisso Por isso que eu consigo Aparecer ser confiante Mas não é, cara É só questão de saber Se o negócio funciona ou não, entendeu? O Alex Sandro mandou assim, rapaziada Como não ser tiltado igual o Wave GL jogando com argentinos Cara, não sei Eu sou tiltado pra caramba Não sei É complicado Mas o Wave é meio dodói O Wave é meio dodói É complicado O JP620 mandou assim, rapaziada Por que o Pop Swim funciona no Valorant e no CS não? Porque no CS igual, rapaziada O boneco Quando você atira Primeiro que quando você atira num cara É o boneco do cara freia E segundo No Valorant Você não precisa ficar fazendo Assim, se eu fizer isso aqui no CS Tá ligado? Isso daqui meu tiro vai espalhar todo Eu tenho que parar o boneco Você tem que frear o boneco completamente Pra conseguir acertar o tiro No Valorant você não precisa fazer isso, tá ligado? Então no Valorant Se eu fizer isso daqui, olha Se eu fizer isso daqui correndo E tentar parar depois O cara me mata Porque o cara sabe Mano Assim, pra eu acertar o tiro nele É Assim, eu vou ter que frear totalmente o boneco Não é que nem no Valorant Que eu posso fazer isso aqui, olha No Valorant eu faço isso aqui Paro e continuo, tá ligado? Se eu fizer isso no CS Não tem como eu ganhar a tocação O tiro vai espalhar No Valorant não espalha Então por isso que o Valorant Dá pra fazer esse stand doido tudo aí, mano E é por isso que o pessoal O pessoal que não consegue Mecanicamente ser bom no CS Consegue ser bom no Valorant Porque todas as falhas de mecânicas do CS De parar o boneco No Valorant não precisa Então o pessoal consegue Ser bom lá, entendeu? Ajuda muito eles, entendeu? Rapaziada Essas foram algumas perguntas Só que mandaram pra mim Foram poucas dessa vez Mas é isso, mano Mandem pergunta no comentário aí Pode encher de pergunta Que eu vou fazer mais um vídeo De pergunta pra vocês Passando dicas Tentando passar a visão pra vocês Manda esse vídeo pra galera, mano Vamos ajudar, guys Vamos ajudar o Tareba Crescer com dois pés na porta Manda esse vídeo pros seus amigos Manda pra todo mundo aí, velho Pra poder ajudar a crescer Com dois pés na porta, mano Vamos ajudar o canal A ficar grande de novo, fechou? Eu conto muito com a ajuda de vocês, família Tamo junto demais Deixa o like Se inscreve no canal Vamos bater 10k, rapaziada 10k, fechou? Tamo junto E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau